Música Jovem ela, Marília Gabi, Gabi é a pisa amarela Agora aqui a gente mudando um pouco o rumo da conversa De fato em vários vídeos aparece você sempre fazendo a dancinha erótica Pode nos dar uma palinha, Farol? Sim, eu até me adaptei a uma pequena, um costume Do pessoal de tapetico, quero mandar um abraço pra vocês meninas A dança da minhoca A dança da minhoca, poderia? Eu poderia, poderia Vou fazer aqui uma demonstração A dança da minhoca pra vocês Muito obrigada, Farol, muito obrigada Se não posso se sentar aqui, você está aqui Com quem você aprendeu esse tipo de coisa, Farol? Você é fã de Michael? Michael não, não A minha infância foi longe de Michael Jackson Eu nunca tive nenhuma relação com ele E mesmo ele não sabia se ele estava funcionando Eu nem quero ter Isso foi uma ideia minha pra poder animar o ambiente onde vinha O ambiente onde estou com meus colegas na hora de dormir da filha Tem aquela confusão de ter esse animal pessoal xingando Bate desse, tá de trás Isso que E também, normalmente contrariados Começam a passar com o animal pessoal Pra ver se ele começa a descer E começam a descer A obra sua também A obra minha O Goppa Seu irmão gêmeo Mike D. Mosqueiro Está vivo? Uma pergunta Uma pergunta que é bastante Eu já ouvi falar desse homem, rapaz Que ganha vida De quiosso, de cidade Ganta-se uma música que é Tchananá, nananá Vai, 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 vai Agora que você enganchou, eu botei até uma semelhança Com cabelo, com um pouquinho a cara murcha Mais um pouco É alguma coisa... É irmão gêmeo assim como... Não Nós somos pais diferentes Irmães também Ah Mas eu gostaria de mandar um abraço pra você, Mike Apareça E pra Clérico Clérico? Fé Não, irmão Fé 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 Clérico Um beijo no punk Agora a... Vamos chegando a última pergunta do nosso questionário Essa é de abalar os nervosismos dos seus sentimentos Ele me deixa nervoso pelo amor de Deus Quem seria a pior gofa? Dilma Rousseff? Joás Marinho? Ou Juscelino? Tchau Vou Tchau Voltando, vamos... Votra a Dilma? Eu não voto nela Não Seu voto é... Secreto Consílio Dele Você não? Assim como temos dois candidatos a presidente O seu voto é secreto Você não bota nela Quem seria pior? No momento de nervosismo No momento de nervosismo Ele abastecuou comigo, como de qualquer outro Eu confiei logo a cara Mandei tomar no cu Mandei se fazer, não sei o que Mas mais um Não foi eu E sobre o seu A ultima questão Não é Não quero citar o nome Mas não é sem f*** Rapaz, isso é isso Se você não trai alguém Então Levando aqui em conta Eu creio que ele seja o pior Exatamente Certamente Quando ele morrer Que não está muito longe disso acontecer Exatamente A terra vai obter ele Vai renegar Não acredito Ele vai virar o que? Não, vai cair no mar O mar vai se abrir Vai falar que vai pedalar E vai ter aquele Ah, trabou em diálogo E isso é que não tem Baropa Vamos a um bate bola Respondo o que vem à cabeça Uma 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 Rodca Uma tubaína Eu vim agora de de Itabela Estava em Itabela ou estava em mim? Estava em Itabela ou estava em mim? Estava no casco Cresceu em Itabela? Estava contra a tola Estava muito picado Um encado e meio padaria Olha, meio padaria Deu bastante certinho Quer agujadão? Não O primeiro problema tem que é o que? O que pediram a gente tem? O que pediram a gente tem? O que pediram a gente tem? Sim, não, vamos lá, vamos lá. O fundo que tinha na cabeça, uma cidade de tapetinga, uma comida, batata frita, uma baixa, Santa Cruz, uma menina, mais outro, uma equipe, DHE, um trabalho, uma balinha Um filho de um amigo seu, AP, uma música, Poesia, Wonderhouse, e agora acaba o nosso bate-bola, Farolson, é com grande tristeza que termina a nossa entrevista, muito obrigado Farolson, seria algo a dizer para os seus fãs? Eu gostaria de agradecer primeiramente a Câmara, olha aí, idiota, mas já vê que eu não mando a minha pergunta, cara, eu não mando a minha entrevista, eu também, não falei fácil, nem com ele, nem com você. Tá bom. É, gostaria de agradecer a você por estar aqui mesmo, agradecer o pessoal que está me vendo hoje, a minha família, a Teu, a menina de tapetinho, Carol, Erika, Bruna, Ana, Mari, Mari, Mari não se sabe de tapetinho, mas ela mora na edifício, aqui é todos os garotos da minha cidade, eu acho, acho que três da minha mãe, muita gente boa, manda um abraço pra ela, um abraço a mãe, te amo. Não, a Winnie não, porque ela é mau caráter, mas a gente gosta, e... Qual que é ruim? Obrigado, muito obrigado, e semana que vem nós teremos a entrevista com Alex Calazan, muito obrigado. Tchau, tchau, tchau. E aí